Opa, e aí manos, então a gente vai aqui decolar né, mas eu queria falar uma coisa pra vocês, vocês tinham que passar lá no canal da S3 Games, mano, perdeu, quebrou o celular, mano, ele não tá podendo postar vídeo, mas passa lá, se inscreve no canal dele, beleza? Então, nesse vídeo eu tô ensinando vocês como fazer a órbita no meu horário, no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu coloco um satélite em órbita, então, primeiro vocês vão ter que subir reto, porque se você subir fazendo a curva, vai dar errado, eu já tentei, dá muito errado, aí você vai subir reto até... chegar lá na altura certa, então, cortei o vídeo, porque demora demais, é, pra conseguir chegar na altura certa, mas agora acabou o motor do booster, né, na hora que solta, já tem que limpar os detritos, lembrando que ela consegue voltar pra terra, pousar certinho, ok? eu não vou mostrar nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo então, aqui é só a gente subir até acabar o tanque de combustível, soltar ele então, chegamos aqui na altura certa, vamos soltar o booster agora porque ele já acabou o combustível, né o tanque principal não é booster, também vamos desligar o motor ali, porque aquele motor não é preciso mais, já estamos quase terminando a órbita então, aquele motor serve pro foguete não virar quando tá com o tanque então, agora é só continuar passar o combustível ali pro outro nesse momento, eu já estava terminando a órbita vocês podem até achar que eu tô fazendo o encontro com outro foguete, só que não então, é, eu tô usando ele pra me basear pra fazer a órbita e assim, qualquer errinho que você tiver mesmo, qualquer erro que você fizer vai dar errado porque o combustível é muito limitado então, o recomendado é você fazer uma órbita de mais ou menos de 30 a 35 km por aí é uma boa órbita pra você conseguir fazer com o meu ônibus espacial mas se for pra acoplar em algum lugar fiquem na base do 33, 34, por aí, beleza? detalhe, é, tenta fazer a órbita pra alcançar o foguete que você quer quando ele estiver basicamente em cima de você, isso vai ajudar bastante então, órbita concluída é só isso lembrem de passar no canal das 3 Games muito obrigado por ter assistido até aqui e falou e aí Obrigado.